A equipe do Fantasma, cruzamento, passa pelo Baiano, desviou o Everson, faz o gol, Everson! Do Batatás Futebol Clube! Baiano, lindo passe com o Silva, já na grande área. Baiano bateu, vai jogar no Batatás! Gol! Do Batatás Futebol Clube! Baiano, vai para o individual, rolou para o meio, tem o Batatás, bateu! Gol! É do Batatás Futebol Clube! Vem o Baiano, pode pintar o quarto gol. Baiano, o passe para o Everson, olha o Batatás! Gol! Do Batatás Futebol Clube! Do Batatás Futebol Clube! Passou o grafite, o passe legal para o Thiago, bateu! Do Batatás Futebol Clube! Maio, com camisa número 19! si é do Batatás Futebol Clube! Decir, o bean o Fast Do Batatás Futebol Clube! Obrigado.